Já faz quase um mês que eu não te vejo O meu corpo grita e chama por teu beijo Não mais suporto ficar assim Quero sair pra me divertir A galera veio aqui em casa E chamou pra sair e ir pra balada Sabe que é isso que eu vou fazer Não adianta chorar e sofrer Aqui nessa balada com os meus amigos e parceiros Não vou te esquecer Beber uma, beber duas, dançar e dar muitos beijos Pra não sofrer não É por isso que eu esperei Tentei ser fiel e me enganei Você é passado, agora acabou Eu desiludi do tal do amor Já faz quase um mês que eu não te vejo O meu corpo grita e chama por teu beijo Já não suporto ficar assim Quero sair e me divertir A galera veio aqui em casa Chama pra sair e ir pra balada Sabe que é isso que eu vou fazer Não adianta chorar e sofrer Aqui nessa balada com os meus amigos e parceiros Não adianta chorar e sofrer Vou te esquecer Beber uma, beber duas, dançar e tomar cerveja Pra não sofrer Não é por isso que eu esperei Tentei ser fiel e me enganei Você é passado, agora acabou Eu desiludi do tal do amor Eu desiludi do tal do amor Aqui nessa balada com os meus amigos e parceiros Vou te esquecer Beber uma, beber duas, dançar e dar muitos beijos Pra não sofrer Não é por isso que eu esperei Tentei ser fiel e me enganei Você é passado, agora acabou Eu desiludi do tal do amor Eu desiludi do tal do amor